Neste sábado, tem uma surpreendente história como você nunca viu igual, entre eu e eu mesma. Eu devia estar casada, feliz e com dois filhos agora. Essa mulher solitária queria muito ter uma família, até descobrir que misteriosamente ela já vivia uma outra vida. Por onde foi que você andou? Agora, vai ser a maior loucura enfrentar essa nova rotina. Três filhos, uma hipoteca, um cachorro, dois peixes dourados e um marido. E encarar surpresas que não estavam nos seus planos. Eu te amo, eu sempre te amei. Entre eu e eu mesma, filme inédito, neste sábado, depois de Zorra Total, em Super Cine. Oferecimento Cerveja Primos. Desde 2002, uma nova tradição em cerveja.